e a sua parece caçuzão que linda esse peixe que lá para a a a valeu O espina. Olha, ficou. Olha, treidona, velho. Olha lá. Eu não sei se não. Esse bicho é maluco. Vem, bebê. Tá na mão, bebê. Deixa eu tirar isso aqui pra evitar acidente, né? É. Sará, sará. É a venenosa daqui. Eita, neném. Tira a cicola assim também. Show. Depois de solta a nenenzinha, vamos... Ou de tirar das fotos, vamos soltar a bebezinha. Era o anã. Olha o tanto que ela tá linda. Vai lá, neném. Vai, vai, vai. Aí, valeu! Show. É nóis. Vai, manda aí escalar que tinha três atrás. Vem. Olha lá, tem um do lado dele. É fofoquinha. É fofoquinha. Aham. Fico um pouquinho brigando a coisa. Bravo. 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 Bravo, bravo, bravo. Olha aí. Ué, foi o que pegou na minha ontem. Olha o que você vê. O bichinho tá nervoso. Tá. Chega cansado bem. Aí. Aí, ferrei por fora, velho. Aí. Cuidado, mãe. Fofinho, né? Aí, ferrou por fora, branquinho. Aí. Foto sempre. Bora lá. Foi de muita alegria esse bebezinho. Bravo. Bravo, esse popoquinha. Bravo. Vai lá, vai. 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 Foi de muita alegria esse bebezinho. Bravo. Bravo, esse popoquinha. Vai lá, vai. Boa. Tá bom. Vou manter a vara pro lado. Hahaha, moleque. Um pouquinho? Parece. Vem pra cá, nenê. Popoquinha nervoso, rapaz. Você besta. Oh. Popoquinha brabo. Vem cá, nenê. Hahaha. Vem cá, que papai vai te devolver pago já já. Vou pegar o alicate que tá torto. Hahaha. Esse tá bonitão, hein? Ó. Olha aí, escapou. Saiu. Saiu. Bora lá. Vou ver o bichinho da vida. Vai ver esse nenêzinho. Um pouquinho. Vai lá, bebê. Vai. Hahaha. Outro banho. Ihuuu. Os bichos tão nervosos mesmo. Show. 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 A rocha. Nossa Mara aí, ó. Opa. 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 Echou. Mano non. Bicho. Ha. Show. virou show 58 não dá 54 por aí e aí e o medo branquinho aqui ó a medida é fechada branquinho 53 errei por um em making of making of branquinho batendo aquela foto da Samara ali bacão lindo né amor e agora esse aqui eu vou dedicar para quem vou dedicar para o Adir que ajudou muita gente que ó Adir isso aqui é para você o parque aqui da da mais branquinho Lodi né branquinho isso aí gente nessa arena só a vida ganha então agora esse peixe lindo e maravilhoso vai voltar para a natureza e foi embora foi simbora que show ai eu não pari não debaixo ainda não show é branquinho que show papai olha ela aí o branquinho a rei do rio fazendo a festa da garotada bebê e foi bem aquele que pulou né certeza que gracinha de peixe ah que que é isso para comemorar o peixe peraí vou até pôr para dar uma e aí olha eu tô aqui ó e aí eu vou soltar o desenho aqui lá aí mais uma vez o pouquinho vamos lá vai para a vida, vai neném, vai vai é pescador valeu branquinho, show com a isca morta olha ele de novo vamos soltar esse neném aqui soltar esse logo para a gente pegar o urande rapaz, com a isca morta, com a isca morta ela pegou ainda show show vai, vai lembrei vai vambora que eu quero que seu pé travou arrochou, arrochou amor peixe bom, peixe bom ó gente, estou pescando aqui ó a minha plus show de pacas é gatinho, essa é uma dupla de boa demais de vocês aí branquinho valeu fechão fechão pacão linda mais de 50 esse aqui pacão linda aqui da Samara bora lá eu vou tá meu tamanho do bicho aqui um pouquinho fechada 52 e-mail 52 e-mail vai soltar eu vou soltar galera aí ó pacão lindo da Samara 53 centímetros vamos soltar o neném agora não vai ver foi lindo demais show E aí e aí e aí e aí e a popoca de novo escapou E aí e aí e aí e a pena ele é uma soleiro Sim. e aí o duble e aí é aqui branquinha é que tu beijão é que pega o pé grande O meu é a sua, tem três riscos, ó. Dublezão, hein, amor? Ah, moleque, olha o tamanho, cabe na boca. Olha lá, bacana. Ah, capô. O que é isso? Boa. 51, esse aqui. 53. Filmei, amor. Deixa eu passar aí para mostrar. Peixão, coisa linda. Se põe a passar a mão na cordinha. Aê. Vai soltar esse pacão linda. Tira o gripe. Foi simbora. Valeu. Boa. Show. Boa, poaca. Mais um. Spinner, bitch. Spinner, bitch. Spinner, bitch, não. É King Spinner. O tanto que esse bicho está bravo, velho. Cata de fata, está coloridão. Vem pegar a fotinha, né? Cata de fata. Cuidado. Deixa aí. Cata de fata. Cata de fata. Cata de fata. Vem parecer o grande. Show. Bonito esse poporquinha também. Só pode passar. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. o que é grande. É grande. É grande. Peixão. Força, a plusfiche trabalhando A plusfiche trabalhando, desde cedo Cantou bonito agora, hein O bicho é bonito Açu parece Caçuzão, que lindo esse peixe Que lapa Tá pego, meu bem Tá pego, valeu E aí, Frank, um cumprimento aqui Valeu Boa Tira o olho Pegou meu peixe Oi, ditandera Sessenta Sessenta e um e meio Bora Fala, galera que pesca Pousada a mais o Branquinho Lod Guia Branquinho E a gente tá aqui, ó Olha que espetáculo de peixe Show Gente, tô realizada E agora é a hora que a gente mais preza, né Branquinho Peraí Fiz gado com King Spinner Com a vara Plusfiche Assalte 20 libras Isso Tomei um amor aqui, ó Esse peixe é nosso, né Da equipe Deixa eu pegar de trás aqui E agora o peixe tá querendo ir embora Vai bonito Vai bonito Show Fechou, Branquinho É nóis É nóis, amor Obrigada, viu 44 minutos de vídeo